Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Rafael da HD Segurança Eletrônica e nesse vídeo de hoje pessoal, estou trazendo uma questãozinha bastante interessante para vocês que acompanham o meu canal é a questão de modo de operação do seu DVR aqui pessoal, o modo de operação é simplesmente muito fácil, vai depender do que você vai utilizar no DVR temos aqui vários modos de operação, aqui já assistiu o modo de operação na configuração da câmera aqui como vocês podem ver, vou mostrar aqui para vocês, estou com o novo DVR da Intelbras com o novo menu, vamos lá, em câmera e modo de operação aqui por padrão de fábrica do DVR, ele vem com a opção automática, como vocês podem ver e esse DVR pessoal, por padrão de fábrica, ele vem também com os canais 17 e 18 justamente para você colocar câmeras IP ou colocar outras imagens de outros DVR fazer espelhamento de outros DVR é possível você trazer a imagem de outro DVR para esse daqui sem cabo, sem nada, entendeu pessoal, somente com o cabo de Ethernet ligado vamos lá, por padrão de fábrica esse DVR vem com a opção automática que quando você coloca uma câmera nele, ele já procura automaticamente a tecnologia da câmera e já coloca o vídeo dela para funcionar agora caso você queira modificar isso, vamos supor aqui a câmera número 4, eu quero ela na tecnologia HD eu quero a outra câmera 2 na tecnologia analógica, que é CVBR e eu quero a câmera número 8, a câmera na tecnologia HD TVI se você quiser fazer manualmente, você pode fazer você clica aí na tecnologia e ela vai se ajustar automaticamente eu já vi casos que o DVR não conseguiu encontrar a tecnologia automática da câmera aí eu tive que colocar na opção manualmente mas eu sempre deixo essa opção automática ou marcado porque eu não sei como é que vai ser daqui para frente e também temos a opção IP aqui no canto pessoal esse DVR é possível você transformar ele em um NVR como faz isso? se você quiser ele como um NVR totalmente basta você clicar nesse quadradinho aqui todos os canais dele ficaram como câmeras IP ou DVR, espelhamentos aqui ó, se você deixar essa opção toda marcada e depois clicar aqui em aplicar deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem aqui vou aplicar lá embaixo se você deixar essa opção marcada você vai transformar seu DVR aqui isso só é possível nos DVR MHDX você pode transformar ele em um NVR e você pode colocar até 18 câmeras nele esses DVR pessoal com a tecnologia MHDX você pode colocar até 18 câmeras IP nele perfeitamente sendo que não pode ultrapassar cada câmera com 6 megapixels entendeu pessoal? não pode ultrapassar e outra questão pessoal a taxa de bits só poderá ser no máximo até de 72 Mbps entenderam pessoal? aqui embaixo vocês tem aqui a descrição aqui para você tirar dúvida de vocês aqui referente a esse DVR esse DVR pessoal eu acho que ele não pega em 4K entendeu pessoal? não pega a imagem de câmera IP em 4K eu não tenho esse conhecimento eu não tenho sobre isso entendeu pessoal? então com essa função aqui você pode transformar seu DVR em um NVR se você marcar todos e clicar em aplicar o seu DVR vai fazer um reiniciamento e depois ele vai votar como todas as portas analógicas vão ser desativadas entenderam pessoal? e outra coisa câmera número 5 deixa eu ver se é possível não você quer que somente o canal de 1 até 5 seja para câmeras analógicas agora só que os demais você quer que seja para câmeras IP vamos lá? você vem aqui e seleciona ao contrário pessoal você tem que selecionar de trás para frente aqui 1, 2 até o 5 veja que esses aqui se tornaram tudo para câmeras IP agora se eu clicar em aplicar o DVR ele vai reinicializar e ele vai votar como analógico e como NVR ou seja, como DVR e NVR ao mesmo tempo entendeu? aí somente os canais de 1 a 5 vão ser para câmeras analógicas e os canais de 6 até 18 vão ser para câmeras IP só que as câmeras IP elas vêm de trás para frente elas vão ficar assim as câmeras de 6 fica o canal totalmente para câmeras IP entendeu pessoal? espero que vocês tenham entendido aqui então simplesmente é isso e outra coisa muitos me perguntam Rafael, por que você não comprou um NVR? muito mais fácil você ter comprado um NVR do que você comprar esse DVR aí porque assim pessoal esse DVR aqui é o modelo que eu estou utilizando aqui no vídeo é o modelo é o MHDX 1116 sai mais barato do que o com PR do que o NVR o NVR é o dobro do valor entendeu pessoal? sendo que o NVR lá não se você quiser um dia colocar uma câmera analógica você não pode já com o NVR você pode fazer o DVR você pode fazer isso entendeu? a diferença de preço se eu não me engano é de uns 40% 30% a 40% de diferença do DVR para o NVR entendeu pessoal? por isso que eu sempre compro o DVR no lugar do NVR porque o DVR eu posso transformar ele em um NVR e o custo-benefício sai bem mais em conta e meu cliente ele não precisa de estar gastando muito entendeu? com isso ao invés dele estar gastando 30% a mais ele vai gastar a menos do que isso esse 30% ele pode colocar mais uma câmera muito bom para ele entendeu pessoal? ainda a Intelbras não falou nada sobre isso essa questão de valores porque para mim seria viável NVR câmera IP eu instalo mais câmera IP do que câmera analógica entendeu pessoal? é muita gama de IP para aqui é muito grande e a procura dela tem sido a Citalógica entendeu pessoal? e para mim sai mais em conta comprar esses DVR do que o NVR que sai muito mais caro e a diferença é muito pouca e as funções desse DVR aqui é as mesmas do NVR então é pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal dão joinha se inscreve no canal compartilha esse vídeo para que outras pessoas tenham esse conhecimento e ativa o sininho aí lá embaixo para você ter a notificação dos meus próximos vídeos dúvidas e muito obrigado pessoal tchau 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 tchau